Uma boa noite a todos aqui presentes, aos nobres colegas vereadores, os ouvintes da Capitária FM, enfim, a todos o macajudez. No momento, quero parabenizar o nobre colega Otacilo Neto. Foi bom? Desculpa. Parabenizar mais uma vez o nobre colega Ivan por ter tido a oportunidade de colher mais uma rosa no Jardim da Felicidade em que Deus lhe protege com a liga e tudo de bom. E também parabenizar o nosso prefeito Nelson Cantano, ao secretário de Saúde e a toda a equipe de Confeito que teve e tem responsabilidade por tudo que é do povo macajudez, que trabalha em pró e todos. Aquela inauguração do mais esperado laboratório e também da sala de fisioterapia. Isto é um fruto deixado da responsabilidade do ex-gestor Fernão e também o gestor Nelson, que tem a responsabilidade de assumir o convênio e só não deixar satisfação. Tudo isso é uma prova de convênio com responsabilidade com tudo de vocês, macajudez. Vamos valorizar, preservar, agradecer e abraçar uma equipe de convênio que tem a responsabilidade que é de vocês, porque macajudez é o exemplo de vários municípios vizinhos que não dão esse exemplo e a gente também quer o exemplo desses municípios vizinhos que não tem responsabilidade. E não entendo mais nada no momento, uma boa noite a todos.